Era o meu short preferido! Nossa, veio o mu... Música 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 Tais, vem cá! Gente, como é que a gente acorda assim? Tão cedo, com os gritos da pessoa. Meu Deus, já vou! Olha a hora, gente, olha a hora. Olha a hora. Não deu nem 5 horas ainda. 4h37. Não sei se a imagem tá legal. Esse celular é novo. Gabi ficou com a nossa câmera lá no quarto dela. Mas eu tô fazendo esses vlogs pra que vocês saibam como é o nosso dia a dia, gente. Olha a minha cara, gente, inchada nesse escuro, que acho que só o celular que tá aí clareando, né? E... Não sei o que ela quer. Como é que liga assim, gente? Tá aí, me ajuda! Tem até celular vibrando aqui, gente. Meu Jesus! É ligação! Ô, gente, deixa a gente dormir. Já vou, Gabi! Já vou! Tem paciência! O que foi? Ai, meu Deus! Será que é uma barata, gente? Que até barata a pessoa me acorda de madrugada pra matar barata. Agora eu vou lá, né, pra ver o que é. Vocês vão aí comigo também, né? Onde é que tá lá o quarto dela, ó? Lá no final, ó, gente, aqui, ó. Eu vou lá pra saber o que é que Gabriele quer. Uma hora dessa da manhã. Agora eu chego lá, se é barata, eu não perco a paciência. Eu perco a paciência, gente. Se eu chego lá e uma barata. Bora lá pra ver o que é. Deixa eu levantar, viu, gente? E aí a gente vai ver o que é. Até o celular parece que tá vibrando, ó. Ai, meu Deus! E aí? Ai! Ai! Que isso, Gabi! Meu Deus! Tá, eu pedi o meu short preferido, tá? Meu Deus, deixa eu ver aí. Ai! Era o meu short preferido! Nossa, veio o... Gabi, você virou mocinha. Meu Deus! Mas eu ia muito forte! Eu tomei um susto você gritando assim. Olha a minha cara, Gabi. Meu short preferido, Thay. E agora? Não conta pra ninguém, não. Por favor. Não, fica tranquila. Eu vou... Nossa, e melou tudo, Thay. Tudo! Gabi, tá muito forte. Gabi, você virou mocinha. Será que eu não tô doente? Tá muito forte. Gente, eu tô... Ai, meu Deus, deixa eu rostrar. Você virou mocinha, gente. Que mocinha, Thay. Isso tá muito forte. Eu tô doente. Eu vou falar com o pessoal do grupo da família. Você tá doida? Você tá doida? Não. Olha pra isso, Thay. O linchol da cama tá doente. Meu Deus! A Gabi virou mocinha, gente. Eu vou falar no grupo da família. Eu vou falar com as suas tias. Eu vou falar com as suas tias. Ai, meu Deus. Olha o meu coração como é que tá. Ai, que susto. Gente, mas tá muito forte. Meu Deus do céu. Que nojo também, viu? Nossa. Nossa, que nojo eu? Eu nunca vi algo assim, gente. Eu nem quem é adulto fica assim. Ai, que no... Não, Gabi. Pera aí que eu vou pegar uma missa doente pra você. Eu vou falar no grupo da família. Não, Thay. Não, não. Vou falar no grupo da família. Gabi, você virou mocinha. Vou falar no grupo da família. Deixa eu pegar o absorvente. Aqui o absorvente. Deixa eu falar pra você. Aqui, todo mês. Geralmente vem todo mês. Você vai abrir aqui, ó. Por que você tá rindo? Toda menina vira mocinha, Gabi. Toda menina vira mocinha. Ai, que eu falo lá no grupo da família. Fala aí, já. Suas tias precisam saber. Se bem que uma hora dessa, né? Eu acho que ninguém viu ainda. Porque são... Ainda vai dar cinco... Isso é trollagem, besta. Ai, ai. Como assim? Trollagem, Gabi? Isso é pra você nem pagar pela trollagem que você fez. Eu não tô acreditando nisso. Ok, não? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Oi, gente. Hoje eu vou fazer uma trollagem com a Thay. Tá bem cedinho ainda amanhã. Eu acho que deve ser umas... Sei lá, umas... Umas quatro horas da manhã ainda. Ela ainda deve estar dormindo, então eu vou ficar falando baixo pra ela não sacar. Gente, a Thay fez uma trollagem recentemente Quem ainda não viu o vídeo, se quiser pode dar uma olhada aí É só clicar no card Gente, ela pegou pesado comigo Então hoje eu vou pegar pesado com ela Meu Deus, que rosto horrível Em cima da câmera tem uma telinha, Thay, eu tô me vendo Nossa, cabelo horrível, mas ok Eu vou trollar a Thay E vou gritar, vou chamar ela, vou dizer que eu virei mocinha Então, isso daqui, gente, que eu vou botar aqui O extrato de tomate Porque eu acho que é a cor mais linda Então eu vou caprichar Vou usar esse shortinho, vou trocar Porque esse daqui é a cor mais clara Vou espalhar bem O que vocês acham? Eu acho que ela vai cair, gente Espalhar bem Ó Vai ficar mais ou menos assim Virei esse short Muito caprichando Vocês acham que eu tô pegando pesado com ela, gente? Só que não Quem assistiu o vídeo dela me trolando Vai ver que eu já tô pegando até leve Pronto, vou vestir agora esse short Vou começar a trollagem com a Thay Vai partir Acabei de trocar aqui o short, minha gente Olha como é que tá isso aqui, ó Olha pra isso Nossa Tá bem melado Tá bem real Nossa Tá bem meladão Agora eu vou chamar ela Assim, tá? Vem aqui Me ajuda, Thay Corre aqui, Thay Vem aqui, corre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre, Thay Espera Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que isso, Gabi Meu Thay, eu perdi o meu short preferido Thay Deixa eu ver Era o meu short preferido Nossa, veio o Gabi, você virou mocinha Meu Deus Mas veio muito forte Eu tomei um susto você gritando assim Olha a minha cara, Gabi Meu short preferido, Thay E agora Não conta pra ninguém não, por favor Não, fica tranquilo Eu vou Nossa, e melou tudo, Thay Tudo Gabi, você virou mocinha Será que eu não to doente? Tá muito forte Gente, eu to... Gente, eu to... Ai, meu Deus Que eu vou chorar Vocês viram mocinha, gente Que mocinha, Thay Isso tá muito forte Eu to doente Eu vou falar com o pessoal do grupo da família Você tá doida? Você tá doida? Não Olha pra isso, Thay O rinçol da cama Tá bem Ai, meu Deus Ela me virou mocinha, gente Eu vou falar do grupo da família Eu vou falar com as suas tias Ai, meu Deus Olha o meu coração como é que tá Ai, que susto Gente, mas tá muito forte Meu Deus do céu Que nojo também, viu? Nossa, que nojo Eu? Eu nunca vi algo assim, gente Nem quem é adulto fica assim Ai, que no... Não, Gabi Pera aí que eu vou pegar o absolvente pra você Vou falar no grupo da família Não, Thay Não, não Vou falar com a Gabi Você virou mocinha Vou falar no grupo da família Deixa eu pegar o absolvente Gente, é agora que eu vou mostrar pra ela que é trollagem Ela foi buscar o absolvente Ainda bem que eu escondi bem a câmera Nossa Aqui, olha só Deixa eu falar pra você Aqui, todo mês Geralmente vem todo mês Você vai abrir aqui, ó Por que você tá rindo? Toda menina virou mocinha, Gabi Toda menina virou mocinha Ai, que eu falo lá no grupo da família Fala aí, já Suas tias crescidas não sabem Se bem que uma hora dessa, né Eu acho que ninguém viu ainda Porque são... Ainda vai dar assim Isso é trollagem, besta Ai, ai Como assim, trollagem, Gabi? Isso é pra você me pagar pela trollagem que você fez Eu não tô acreditando nisso Ok, não? Tchau, 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 tchau BAM!